Bem, no Brasil o Jorge Jesus é líder com o Flamengo, o campeonato ainda está muito longe de terminar, mas há um mês ninguém diria que isto seria possível. Diríamos nós, que nos faltámos de elogiar aqui Jorge Jesus e até eu pessoalmente entrei aqui num campo de ataque mais pessoal a um comentador brasileiro, um bate-papo, que foi muito deselegante para com Jorge Jesus e curiosamente não sei onde é que ele anda, não sei onde é que anda o Vargas, anda caladinho, deve andar triste, deve andar um bocadinho mais sorumbático, não sabe muito bem o que é que está a acontecer, chega ali um Portuga de 60 e tal anos e mete o Flamengo a jogar este futebol empolgante e a ultrapassar o Scolari que já mandou para o Fundo Desemprego e agora o Sampaoli que também já ficou para trás, o Vanderlei Luxemburgo que está lá atrás e o Renato Gaúcho que está lá atrás, portanto o Vargas deve estar um bocadinho atrapalhado sem perceber muito bem o que é que se está a passar e tudo aquilo que ele sabia de futebol está a revelar-se um logro. Jorge Jesus está a fazer uma campanha fantástica, meteu o Flamengo na liderança do Brasileirão deixando para trás clubes que estavam com 8, 6, 5, 7 pontos de avanço, neste momento é líder isolado, dois pontos à frente do Santos de Jorge Sampaoli, está nas meias-finais da Libertadores, 35 anos depois da última vez em que isso aconteceu, portanto está de parabéns. Agora, está a começar também a ser um Jorge Jesus igual a si próprio, tirei nota aqui de algumas frases de Jorge Jesus nos últimos dias, este é o melhor plantel que já treinou na minha carreira, de longe, tenho dúvidas, com todo o respeito pelos jogadores que o Jorge Jesus está a orientar neste momento no Flamengo, acho que já orientou plantéis mais fortes. No campeonato português, o Flamengo era sempre campeão a brincar, esta frase faz lembrar um bocadinho o Vargas, também tenho muitas dúvidas que o Flamengo chegasse aqui e passeasse a sua classe para ser campeão a brincar, é óbvio que o facto de ser treinado por Jorge Jesus ajuda, mas tenho dúvidas que chegasse aqui e fosse campeão a brincar. E depois Jorge Jesus com aquelas frases, ainda ontem disse, com um treinador como eu, eu tinha sido 10 vezes mais jogador do que fui, disse ainda que vê sempre as coisas muito antes delas acontecerem, e por fim mais um brinde para os clubes portugueses, dizendo que na Europa também há estádios com 65 mil pessoas, mas adeptos veem o jogo como se estivessem na ópera. Portanto, tudo isto é música para os ouvidos dos brasileiros. Cada vez que Jorge Jesus abre a boca, há soundbites que fazem capas de jornais, que abrem noticiários desportivos. Até nós aqui em Portugal temos saudades de Jorge Jesus, porque cada vez que ele falava era um manancial de informação fantástico para todos nós fazermos o nosso trabalho. A única coisa que eu desejo é que Jorge Jesus seja campeão brasileiro, ganhe a Libertadores, merece, é um treinador extraordinário e é uma figura incontornável na história recente do futebol.